O momento da compra é mais simples, ou seja, você tem que se preocupar em ter o registro ali, a data basicamente em que foi feito, isso vai influenciar muito no momento de dar o tratamento tributário da venda, então o momento da compra vai sujeitar uma determinada regra, o valor envolvido, ou seja, vai ser o teu custo de aquisição, esse custo não vai ser atualizado por inflação ou valor de mercado, ele pode ser sim adicionado de eventuais despesas com TBI, ou mesmo reformas, benfeitorias em geral que você faça com esse imóvel, essa é a única variação que o valor pode sofrer ao longo dos anos, então comprando, fez o registro ali, qual foi a data, valor, qual foi o vendedor, CPF do vendedor, isso é o mais importante, as diferentes regras que hoje existem no tratamento tributário de compra e venda de imóveis, elas estão ali sintetizadas num programa que a Receita disponibiliza, que é o ganho de capital, o ganho de capital é um dos programas que pode ser baixado do site da Receita Federal, nesse programa ele já vai efetuar todas as mitigações necessárias, os cálculos necessários, as deduções, abatimentos ao qual aquele imóvel está sujeito, principalmente se for um imóvel muito antigo, essa venda não necessariamente vai ser tributada, então hoje nós temos duas grandes isenções na venda de imóveis, a primeira dela é para quem está vendendo seu único imóvel, quando você vende seu único imóvel, seja ele residencial, seja um terreno, seja rural, até o teto de 440 mil reais do valor da alienação, essa venda vai ser isenta, desde que não tenha ocorrido outra alienação nos últimos 5 anos, então essa é uma regra que é mais tranquila e abrange todo tipo de imóvel, desde que seja o único. Se a pessoa tiver esse imóvel e mais uma parte de outro imóvel, ela já não está sendo abarcada para essa isenção, tem que ser realmente único imóvel e não pode ter tido outra venda. É um valor que hoje talvez esteja um pouco mais baixo, por conta da valorização imobiliária, mas enfim, como outros valores também que constam de deduções, eles estão um pouco desatualizados. A outra isenção refere-se a quando a pessoa vende um imóvel, que não precisa ser necessariamente um único, mas que tem que ser um imóvel residencial para compra de outro imóvel residencial no Brasil. Nesse tipo de isenção o que acontece? A pessoa realiza a venda do imóvel residencial e ela tem necessariamente que aplicar num prazo de 180 dias aquele recurso na compra de um novo imóvel. Se ela comprar esse novo imóvel em parcelas, apenas as parcelas que forem pagas dentro dos 180 dias que serão abarcadas por essa isenção. Se ela pagar à vista, comprar à vista, é mais simples o cálculo, ou seja, até o valor recebido a pessoa tem o limite de isenção, ou seja, vendeu um imóvel de 200, comprou outro de 400, 100% da isenção do ganho de capital. Comprou um de menor valor, aí tem que se fazer uma proporção do valor que ela recebeu para o valor que ela está investindo em novos imóveis e essa proporção vai ser o percentual de ganho de capital que será devido ao imposto.